MAD É o circo! É? Essa franquia já está perdendo a graça! Chattagascar! Um vagão de circo não faz nenhum sentido! Tem razão! Você devia estar nesse vagão! Que vagão é esse aí? O que tem todos os filmes que ficaram sem ideias! E com continuações patéticas! Mas nós não somos como vocês! Temos várias novas ideias! Fique sabendo que nós temos frescor e eu... Eu me remexo muito! Eu fico na janela! Peraí, garotinho! Eu não devia estar aqui, não! Até minha voz está diferente! Eu só tive dois filmes! O original e aquele onde a gente tinha que ir para a Europa porque tinha uma corrida! Mas aí o Matt fica confuso com o espião! Porque ele parece com... É, tá bom, aqui é meu lugar mesmo! Que isso, gente! Não entrega um jogo assim, não! Nós temos que mostrar a Hollywood que temos vários truques na nossa manga! Você está certo! Devíamos montar um circo! Ah, um circo? É, isso vai funcionar! Eu ia dizer esqueçam os executivos! Mas um circo também, certo? Tá bem, se vamos montar um show no circo... Eu tenho que saber suas habilidades! Você, Homem do Espaço, qual é a sua história? Bom, eu tenho asas! Uh! Mas eu não posso voar! Ah, tudo bem! Então não tem problema, você fica com o Hulk ali! Eu não sou o Hulk! Sério? Porque os Vingadores ganharam mais dinheiro do que qualquer outro filme! Aí pode me chamar de Hulk! Manny, qual é a do seu amigo dinossauro? Ah, ele não está com a gente! Acho que ele é de algum vale encantado! Ei, eu estou cheia de ideias! Como foi no Em Busca do Vale Encantado, Grande Aventura do Vale! Como foi no Em Busca do Vale Encantado, A União dos Amigos! Em Em Busca do Vale Encantado, A Grande Migração! Também em Busca do Vale Encantado, A Grande Partilha! Ah, é agora! A autoridade de Hollywood chegou! Eu não devia ter começado a usar isso! Todos me reconhecem sempre! Bem-vindos, senhoras e senhores, para o Circo da Continuação! Com vocês, Hulk joga o Homem de Plástico! Ao infinito! E mais uma vez, a Pixar é detonada por carro! E agora, quantas coisas cabem em um carro palhaço? Ai! Peraí, peraí, garotinho! Não foi assim que a gente combinou no ensaio? Peraí, tá doendo! Eu acho que eu vou! Eu vou! Alex, não está dando certo! Nos odeiam mais agora do que já odiavam! E isso é difícil! Agora vamos direto ao final! E com vocês, Screk vai pular através do fogo para pegar sua nó! Screk, pode acender, vai! Hein? Tá bem! Screk, olha o que você fez! Oh, não! Hulk, como pode ser tão desastrado? Todo mundo correta! Oh, that's when you play the world So listen to the light of our show Keep your attention to the light of our show Take the way the way the way The way the way Conseguimos, gente! Agora vão estar doidos por um filme novo em 2047! Por que vai demorar? Porque esse é o tempo que vocês vão ficar aqui por queimar um circo!